Estamos conversando com o professor Jaime Brunen, que é especialista em terapias naturais. Professor Jaime, o leite e a carne hoje são bons alimentos para se consumir? Essa pergunta é interessante. Leite e carne são bons alimentos hoje? O leite em si é um bom alimento, né Flávio? É o alimento básico para o começo da vida, para todos os mamíferos e o ser humano também. Porém hoje a coisa se complicou. Se complicou de tal forma que é impossível ter saúde hoje tomando leite. É grave o que eu estou dizendo, mas eu sei o que eu estou dizendo. É impossível hoje ter saúde tomando bastante leite, comendo bastante queijo, tomando os derivados do leite, comendo os derivados. Por quê? Porque a falsificação tomou conta. E a contaminação? Hoje o leite está terrivelmente contaminado de carrapatos, que morde a vaca e pelo leite vem um fungo invisível, que consegue entrar dentro das nossas células, e esse fungo chama-se riquetsia, e ele causa no mínimo 40 doenças diferentes. Uma delas é a fibromialgia, o lúpus, e a febre Q, o mal de lame, a febre maculosa, a brucellose, é tanta, tanta da doença derivada de um problema, carrapato. E ninguém fala disso. É dor para cá, é todo jeito, e ninguém fala, ó, essa é uma causa, né? Então, o leite hoje está contaminado de prions, que é outro perigo, partícula proteica infecciosa, que causa oito doenças graves, dentre elas o mal de Alzheimer, o mal de Parkinson e a esquizofrenia. Também o leite tem o problema dos hormônios, que colocam, né? Na vaca, tem vaca totalmente deformada, não consegue nem andar, imagina correr. Está dando 60 litros de leite por dia, isso é a ganância humana. E deformam completamente a vaca, e as pessoas descuidadamente ainda tomam um leite desses. Aí vem o câncer de mama nas mulheres, vem o câncer de próstata nos homens, a causa principal são esses hormônios. A cama de aviário, aquele esterco dos aviários, é dado para a vaca comer, isso é proibido até por lei, mas ninguém fiscaliza lá nas fazendas, eles trancam o portão lá, quem é que percebe? Por quê? A vaca come e dá mais leite até, porque aí tem restos de ração também. Mas a doença vem para nós, as bactérias, os fungos, os vermes e assim por diante, aquilo é altamente contaminado. Então o leite é um perigo hoje, o leite foi feito para mamar. Ninguém gostaria de sentar debaixo da vaca e ficar mamando, né? Se algo nos repugna ao natural, não foi feito para nós. Para o bezerro é a festa, né? Mamar na vaca para nós, repugna, né? Então, se algo nos repugna ao natural, não foi feito para nós. Ninguém precisa do leite. Com relação à carne? A carne é um alimento que também tem suas desvantagens. Traz prion também, que é o problema, a ração artificial, o animal teria que procurar ele mesmo, a sua ração diária, né? Ali colocam o que querem. O mal da vaca louca, o mal de Alzheimer, de onde vem? Estão dando osso moído para a vaca comer. Aí afeta o cérebro, degenera o cérebro. Vaca não foi feita para comer ossos. Nunca. Foi feita para comer capim. Então, é uma coisa que o homem faz estupidamente e adoece o ser humano depois. Vêm as doenças, né? Os antibióticos que colocam, né? Você chega no açougue e as carnes são todas vermelhinhas, lindas. Falsificação. Nitritos ou sulfitos de sódio, depois dão câncer. Então, é só dar uma borrifada, fica vermelhinho, como se estivesse tudo bem fresquinho. É a ganância do lucro. Às vezes, a pessoa come a carne dessas, começa a doer o estômago. Essa química que está ali, oculta, né? A carne é uma coisa que apodrece rapidamente no tubo digestivo também. Traz vermes à vontade para o ser humano. E também o problema da creatina, creatinina, cadaverina, substâncias tóxicas que existem na carne. Então, novamente, tem que ter o máximo de cuidado. Quase tudo é com hormônio hoje. Seja no frango de granja, seja no gado, seja no peixe de criatório. Os hormônios estão por trás de tudo. Então, hoje, Flávio, nem o leite nem a carne são recomendáveis. Nós usamos a carne, mas devemos cuidar muito. De preferência, ainda, é o peixe do mar, então. Mas, temos que apelhar muito para os produtos orgânicos, ver a procedência. E, para quem mora na cidade, é difícil controlar isso. E, para quem mora na cidade, é difícil ver a coisa. E, para quem mora na cidade, é difícil.